Fala você do Conexão Jovem! Massa tá aqui contigo, Massa tá aqui contigo Bianca. É o seguinte, eu trouxe pra falar contigo hoje três verdades sobre empreendedorismo na juventude que você precisa saber. Três verdades. A primeira delas é a seguinte, e é muito importante você saiba disso. A primeira verdade é a seguinte, empreendedorismo não é pra todo mundo. Empreendedorismo não é pra todo mundo. Então é o seguinte, ser humano, todo ser humano, eu, você, a gente tem valores. Valores. Algumas pessoas têm o valor do desafio, valor da novidade, valor da competitividade. Pra essas pessoas, ser empreendedor é incrível a linha com os valores dela. Pra outras pessoas, elas têm o valor da segurança, o valor da rotina, o valor da previsibilidade. Então, pessoas que precisam de ter segurança, rotina, previsibilidade, provavelmente não vão se sentir felizes empreendendo. Entende? Então é importante que você entenda se os seus valores são alinhados com o empreendedorismo ou se os seus valores não são alinhados. Pô, Jerônimo, se não forem aliados, eu nunca vou poder empreender? Talvez sim, mas aí a coisa já é um pouco mais complexa e você precisa estar presente pra isso. Quer saber um pouco mais sobre valores? Eu tive aí com o pessoal da galera do Conexão Jovem, com o Chapolin, com a Bianca, a gente fez um programa ao vivo sobre valores. Dá uma pesquisada aí, certamente você vai achar, vai entender mais do que eu tô falando. Beleza? Então, essa é a primeira verdade. Não é pra todo mundo. Reconheça seus valores pra entender se empreender é pra você. Segunda verdade é o mito, é a ilusão do dinheiro fácil. Muita gente fala assim, eu vou empreender, sabe por quê? É o seguinte, Bianca, as pessoas falam assim, eu vou empreender porque eu vou ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco. Essa não é a realidade. Essa não é a realidade, especialmente no início. No início você trabalha muito e ganha pouco. A não ser aqueles grandes cases de sucesso, né? O Zuckerberg inventou o Facebook, né? Ele trabalhou muito e ganhou muito rapidamente. Claro que a gente tem vários casos desse aí, de pessoas que inventaram aplicativos e ficaram milionárias em 3, 4, 5, 6 meses milionárias. E tá tudo bem, tomara que seja o seu caso. Só que você tem que se preparar que não é dinheiro fácil. Não existe a ilusão do dinheiro fácil. Aliás, mais do que isso, se você mirar no dinheiro, as chances são que ele vai correr de você. Quanto mais você mira no dinheiro, mais ele foge de você. A lógica não é essa. A lógica é você mirar no que você ama fazer. Mira no que você ama fazer. Mira mudar as pessoas através do empreendedorismo. E aí sim, o dinheiro vem até você. Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade, que é muito importante. Beleza, Jerônimo? Eu quero empreender. Já entendi que não é pra todo mundo, mas é pra mim. Eu gosto de desafio, eu gosto de competitividade, eu gosto da mudança, eu gosto disso. Eu quero empreender. Bacana. Eu não tenho essa ilusão do dinheiro fácil. Eu sei que vai ter trabalho duro e eu quero trabalhar duro pra isso. Bacana. Até pode vir bastante dinheiro. Eu quero trabalhar duro. Então, aí vem a terceira verdade pra você. Você precisa ter clareza. Ter clareza é fundamental. É o seguinte, se liga. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma fala da Alice no País das Maravilhas. Ela conversando com gato. Você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, antes de você falar assim, eu quero empreender e buscar qualquer empreendimento, pare por um instante e se pergunte assim, o que eu quero empreender? Sabe qual é a melhor definição de empreendimento que eu conheço? Empreender é você remunerar a sua paixão. Então, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Entender qual é a sua paixão. Se envolva com o que você ama em fazer. Isso faz sentido pra você? Tomara que sim. Então, vai lá agora e pensa aí. Seus valores se alinham com o empreendedorismo? Já entendeu que o dinheiro não é fácil? Beleza. Agora busca a clareza do que você quer construir pra tua vida. Tá bom? Um abraço. Show de bola. Tô aqui contigo. Bianca, segue daí. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau.